Tem uma pergunta pra fazer pra você. Você sabe qual é a loja que te dá 10% de desconto à vista e você ainda pode dividir as suas compras em 10 vezes do crediário? É a loja ideal pra você? Loja preferida Avenida Brasil na esquina da T7. Você tem que estar colado na loja preferida nessa Expo Gipa 2014. Enfim, as festas agropecuárias estão chegando. Dá só uma olhada nos modelos de botas que estão aqui, de altíssima qualidade, de couro, e o preço é o mais barato da cidade. Pode ter certeza, você tem que vir aqui conferir. Pode ter certeza que aqui na loja preferida você vai encontrar os looks ideais pra você curtir todas as festas coutures de Rondônia. Calças jeans, calça montaria, camisas xadrez, camisetes, botas texanas, cano longo, diversas marcas, tá bom? Cinto, cinto o acessório que não pode faltar, né gente? E você vai encontrar muitos modelos por aqui com muita novidade. O preço é sensacional. Agora eu vou falar pra você que assiste o Shop TV também. Mês de junho, julho é o mês de férias. E a mulherada aproveita também pra poder realizar cirurgias plásticas, né? Vem pra cá, pra loja preferida, porque aqui você vai encontrar diversas cintas modeladoras, sutiãs pra mamoplastia, bores em cóton, peças com malhas compressivas, ó, deliciosas as peças. E o preço também é sensacional. Você já sabe, loja preferida é a loja preferida da cidade. Vem pra cá que a equipe tá te aguardando. 3421 4410 Avenida Brasil, na esquina da T7. Quer ficar bonito nessa exposipa? Aqui tem.